Giannas é o cara da educação O Celso é um pré-candidato a vereador que sabe que cidade de verdade é coletivo de cidadão, de cidadã, é a cidade que possui direitos para as maiores. O Celso é um engenheiro da construção democrática, é um artesão da conta pública transparente dedicada às maiorias. O Celso precisa continuar. Vamos juntos.